Salve, salve galerinha que acompanha aí a loja Portal Céu pelo YouTube! Toda terça-feira, horário marcado, nós estamos aqui para apresentar a linha Xiaomi para vocês, fazer uma atualização bem bacana. E assim galera, a Xiaomi é uma empresa maravilhosa com muitos produtos, mas tem uma coisa que até se torna complicado. Existe um modelo X6, X6 Pro, 256, 512, 8 de RAM, 12 de RAM. Então eu vou dar a melhor dica para vocês, seguidor do canal. Eu estou atualizando o catálogo com os preços que eu estou lançando no vídeo. Então você olha aqui no nosso nosso WhatsApp. É o número 11991108550. É o número que você não liga, manda mensagem. Quer dizer, o telefone é seu. Se você quiser ligar, pode ligar. E o meu eu não vou atender. A gente não atende ligações só por mensagem, tá bom? Então manda mensagem pelo WhatsApp de segunda a sexta-feira, das nove às dezessete e aos sábados das oito às quatorze e trinta. Aqui a única loja que não tem nenhuma reclamação no Procon, no Reclame Aqui, no Xerife do Consumidor, uma loja com cinco estrelas de avaliação no Google. Nossa garantia nos modelos Android é um ano e três meses. E aqui você compra, claro, você ganha na hora. Capa, película e também um super fone de ouvido. Nós temos uma diversidade de modelos enorme, também modelos de tablet, caixas de som, fones de ouvido. Olha como tá bonito aqui o nosso balcão de smartwatches, que ainda não estão no catálogo, ainda são bastante modelos. E aceitamos o seu iPhone como parte de pagamento, desde que tenha nota e procedência, também nota no nome do comprador. Também aceitamos videogames, galera. Não aceitamos o Xbox 360, tá bom? Temos convênio com estacionamento aqui na Avenida Ipiranga 1221 e também, também temos parceria com empresa de motoboy, que faz entrega para toda a grande São Paulo, beleza? Terça-feira é nosso dia, vamos falar de preços. Ó, vou começar pelo kit monstro, kit Xiaomi, Xiaomi 14, kit legendário, galera. Esse aqui é com câmera Leica. Esse smartwatch é sensacional, não encontra para vender em lojas no Brasil. Esse kit é único, galera. Ó, só o aparelho, a gente não tira do kit, tá? Mas a gente tem para vender aqui, é separado. Sai hoje por R$ 6.099, R$ 6.099. Claro que tem pessoa que se você fizer R$ 500, vai falar que tá caro. Um iPhone, fazendo uma comparação, de 512 em 15 Pro Max, custa em média R$ 7.900, tá bom, galera? Um smartwatch da Apple, custa em média R$ 2.600 e um fone da Apple, tô dando só um exemplo, não é competição, cada um compra o que quiser, o que gostar, o que é bom para você, tá? Um fone da Apple R$ 1.450. Aqui você leva o kit todo por R$ 7.499, vale muito a pena, 512, 12 GB de memória RAM e fora o exclusivasso, né? Esse kit top sensacional, tá aí a pronta entrega e se quiser só o aparelho R$ 6.99, preto, verde ou branco, beleza? Quando você compra um aparelho Xiaomi aqui na Portal Cell, você ganha na hora três presentes, capa, câmera, película e também um fone de ouvido que você pode escolher aqui dentro das nossas opções. Os preços que eu vou passar são para o pagamento à vista e para retirada no balcão da loja, se quer receber em casa, o frete é à parte, bora lá? Redmi 13C, sensacional, um aparelho custo-benefício, tem três versões, tá galera? 128, 4 de RAM, R$ 799 e a versão 256, vou fazer para vocês por R$ 950, consulta sobre a 6 de RAM aí no catálogo. Redmi 12, 128 GB com 4 GB de memória RAM por apenas R$ 999, a maior tela Xiaomi no momento em linha no mercado. Note 12S, câmera de 108 MP, 256, 8 de RAM, R$ 1.199. Galera, nós só trabalhamos com lançamentos. O 12 para a nossa loja já está se tornando um aparelho antigo e está chegando agora na loja Xiaomi do Brasil, mas a gente já tem ele há um ano. Nós já trabalhamos com a linha Note 13, então quem quiser aproveitar uma super promoção no aparelho atual, que com certeza vai ter atualização ainda por uns 4 anos, R$ 1.199, 256, 8 de RAM, câmera de 108, últimas unidades, olha o 12 Pro, gente, esse aqui é com R$ 2.56, hein? R$ 2.56, 8 de RAM, NFC, câmera de 108, o carregador é 67 watts, kit completo, tela AMOLED, um aparelho muito bom. Preço especial para vocês, seguidores do canal, R$ 1.499, gente, parece piada, mas não é, é verdade, o preço está bom demais. Olha quem chegou, Note 13, 128, 6 de RAM por apenas R$ 1.149, gente, preço sensacional. Também tem a versão de 256 com 8 GB de RAM por R$ 1.299, que vale muito a pena. E o Note 13, versão 5G de 128 GB, preço especial R$ 1.399, um aparelho com a tecnologia 5G. O 13 Pro aqui também, gente, esse aparelho é um caso à parte, tem muitas pessoas procurando ele, pois ele é um aparelho completasso, carregador de 67 watts, tela AMOLED, câmera de 200 megapixels. O Igor, 7 Plus Gen 2? Hum, quando ele fala acho, é porque ele não tem certeza. Gente, esse aparelho, se eu não estou falando besteira, 7 Plus Gen 2 é o Snapdragon que acompanha, que equipa com um super processador gamer atual, com sistema de refrigeração líquida por apenas... 1950, a versão de 256, 8 de RAM, não temos a versão de 512 e não existe a versão de 128 GB. 13 Pro, 13 Pro 4G. Esse aqui é um aparelho que também vem com a câmera de 200 megapixels, a principal diferença aqui é o processador e o sistema 5G para 4G. Aqui você vai ter um aparelho gamer, um aparelho atual, um carregador turbo e uma carcaça de vidro e uma tela AMOLED. Sabe quanto? Você não vai acreditar. Só para quem está acompanhando pelo canal, 1550, 128 GB. Não, não, perdão, 256, não existe o CQ128, 256 com 8 GB de memória RAM. 13 Pro Plus, esse é o número 1 mais procurado, um aparelho sensacional, 1 milhão e 300 e talalá pontos no Antuntu. É um aparelho com tela curva e um aparelho com sistema de som Ramon Cardon, câmera de 200 megapixels, completasso. 2.699, preço sensacional. X5, tem a versão 128 e 2.56, 1.350 e 1.450, tem NFC, tem câmera de 64, é um aparelho 5G, custo-benefício. X6, que entra naquilo que eu falei, esse tem 2.568, 2.5612, 512, são muitas versões, qualquer dúvida chama pelo WhatsApp. A versão de 512, com 12 GB de RAM, 2.099, gente, aproveitem, o preço está top, hein? Ó, X6 Pro, tela OLED, mesma tela que usa nos iPhones mais top aí. Esse aqui passou o F5 no Antuntu, tem 1.300.000 e poucos pontos a mais do que o F5. Aqui nós temos uma tela com um bilhão de cores, gente, é um aparelho sensacional. 2.349, a versão de 512 GB, com 12 GB de memória RAM. O F5 também sai no mesmo valor, 2.350, com carregador de 67 watts, não, não, 33 watts, perdão. E com câmera de 64 megapixels, é um aparelho gamer, muito procurado, muito lindo e barato. E o F5 Pro, processador 8G One, esse vem com 512? 512 GB, 12 GB de memória RAM, 2.950, os preços da Xiaomi estão maravilhosos, hein, pessoal? Ó, rapidão, chegou aqui lançamento pra gente o fone Tune 510 BT, cor de rosa, chegou preto, também chegou azul, por apenas R$240,00. Original, JBL, é pronta entrega, chegaram alguns modelos de smartwatch, dá uma conferidinha lá no catálogo. Super promoção da semana, Pocopods, esse é bom e barato, R$119,90, pessoal, muito bom preço. E temos esse smartwatch da MicroWare, que ele é muito parecido com aquele que tem a maçãzinha, o S9, série 9, de 45mm, por apenas R$280,00. A prova d'água, tela AMOLED, atende ligação, faz pagamento, você vai se sentir muito bem com as funções desse relógio, porque você vai gastar pouco e receber um produto muito top. Pessoal, lembrando que aqui, ó, o processador do Xiaomi 14 é o 8Gen3, o último processador fabricado aí da linha Qualcomm, o Snapdragon 8Gen3. E é um aparelho sensacional, realmente custo-benefício também pro patamar desse aparelho, beleza? Todo mundo que acompanha o vídeo sabe que esses preços são para os inscritos do canal. Se você chegou agora, é só se inscrever, não paga nada, não dói e use repelente contra dengue, né, tem tudo a ver. Pessoal, ativa os sininhos, qualquer novidade chama no WhatsApp, não atendemos ligação, não respondemos pelo direct. Vem pra loja, até a próxima, valeu!